I caught the darkness, it was drinking from your cup, I caught the darkness, drinking from your cup, I said is this contagious, you said just drink it up. Hoje o Elas comanda aqui na casa do garoto de ouro do Silvio Santos, ele que esteve à frente 7 anos lá na Jequiti, cuidando de tudo, de todos os detalhes, agora a gente está aqui na casa dele para entrevistar sobre esse livro que está fazendo um grande sucesso, histórias de grandes empresários que chegaram ao sucesso. Hoje a gente vai conferir um pouquinho dos bastidores dessa festa que está incrível, gente, não para por aí, esse é o primeiro, mas serão 4 livros incríveis de grandes empresários que contam passo a passo para chegar lá. Vamos conferir um pouquinho, gente? Vem lá, vamos ver os bastidores. E claro, como que a gente não pode deixar de falar com ele, né gente? Já é a segunda vez ele aqui no Elas comandam, na Record News, para falar sobre as histórias, sobre histórias de sucesso, né? Esse livro está incrível. Vivi, obrigado por estar aqui de novo com você e obrigado por receber vocês na minha casa para esse evento que a gente está fazendo, que é sobre o livro, mas também sobre a criação de uma fundação, né? Que é de educação e executivo e de mentoria para quem quer aprender um pouco mais sobre o negócio. Mas conta um pouquinho, porque você é um exemplo disso. Olha, não existe segredo. É o seguinte, tem que trabalhar muito, tem que gastar sola de sapato e fundilho de calça. O segredo é fazer um pouquinho melhor o que todo mundo já faz. Se vocês encontrarem alguma coisa fácil, desconfiem, porque nada na vida é fácil. Na realidade, o que eu costumo falar é o seguinte, que você tem que ter na vida Deus, sorte e competência. É, nessa sequência. Porque se Deus, no meu caso, se Deus não quiser nada acontece, sorte é você estar no lugar certo, na hora certa ou trabalhar muito, porque sorte você dá uma dominação. Determinação, trabalho, estudo, tudo isso contribui para a sorte. Porque as pessoas costumam falar, esse cara deu sorte, mas não viu que você trabalhou por trás. E competência, porque você sabe usar tudo aquilo que você aprendeu na vida. O que é a maior escola da vida é você trabalhar, né? Porque primeiro as coisas acontecem nas empresas, depois viram case, depois viram livro e depois vão para a escola. O que você tem para falar sobre isso, Lázaro? Sobre essa união que vocês fizeram entre todos vocês para poder fazer esse livro de grande sucesso, que eu tenho certeza que já é. É assim, a Fabiana teve uma ideia de juntar uma série de empresários, CEOs, presidentes de empresas, para cada um compartilhar um pouco da experiência. Para dividir isso para as pessoas e para falar um pouquinho o que dá para chegar lá. Com um pouco de trabalho, um pouco de dedicação, as pessoas conseguem chegar em algum lugar. Cada um, na sua limitação, vai chegar em algum lugar. Então, a vantagem do livro é que é uma mescla de experiências. As pessoas nunca são iguais, as empresas não são iguais. Tudo é diferente. Você tem uma mescla no livro, você vai pegar a experiência de um monte de gente e você vai identificar com algumas delas e buscar seu caminho. Que provavelmente o seu caminho vai ser diferente do meu, diferente do Pierre, diferente da Fabiana, mas você que consegue escolher o seu caminho. Eu estou com uma pessoa aqui, um francês, que está há 10 anos no Brasil, não é? O Pierre, ele vai contar um pouquinho sobre a parte dele aqui no livro. Já é o terceiro livro que está sendo escrito. O primeiro foi lançado 12 de setembro. O segundo já está escrito e o terceiro está vindo. A história desses livros é para inspirar os talentos do Brasil. Que executivos querem mostrar que dá para dar certo no Brasil. E são quantos, mais ou menos, executivos? Porque no primeiro livro, mais ou menos uns 35 executivos e no segundo também, por aí vai. Isso. Então, podemos imaginar que em junho, do ano que vem, vai ter uns 150 executivos que participaram de inspirar os jovens talentosos para empreender no Brasil, acreditar, trabalhar para a própria carreira, mas trabalhar para o Brasil se desenvolver. A ideia é essa. Então, as pessoas que comprarem o livro, que vão entender um pouquinho mais sobre esse mundo corporativo, de grandes histórias de sucesso, que não para por aí... É só brasileiro ou não? Não, tem brasileiro, tem alemão, tem bastante brasileiro, tem alguns franceses, tem que dizer a verdade, mas o ponto comum é que uma carreira de sucesso, ela é feita de dificuldade, adversidade, trabalho, mesmo que grande empresa, tem muito empreendedorismo, na verdade, tem que trabalhar bastante, enfrentar as dificuldades e passar por cima. E eu use the love of you, the love of early morning, I pretend that it was new, but I caught the darkness, baby, and I got the... Pierre, me conta um pouquinho mais sobre as pessoas que escreveram esse livro, pensaram com muito carinho, mas o que mudou na vida de cada pessoa quando foi convidada? Olha, gente, você vai fazer parte de uma história de sucesso, você vai colocar isso no livro, você vai contar, você vai ajudar outras pessoas. O que essas pessoas sentiram? Então, é realmente um momento privilegiado de poder pensar o que eu vou explicar dentro da minha carreira que me fez passar de um momento difícil a um momento de sucesso. Por exemplo, eu trabalhei em como transformar uma estratégia em resultados e isso peguei todos os momentos da minha carreira onde tivemos dificuldade a realizar uma estratégia e onde saímos para frente e como que saímos para frente. Então, é muita coragem, é muito trabalho de equipe, é muita delegação e confiança nas equipes, contratação de pessoas novas para passar por cima. Então, é essa a experiência que eu quis contar, é para mostrar que você nunca faz nada sozinho, mas você tem que você trabalhar muito com gente para chegar a sucesso. Olha, colocar essa mulher aqui cinco minutinhos hoje foi difícil, mas como não falar com ela quando a gente fala em histórias de sucesso? Fabiana Monteiro, ela é organizadora desse livro e não para por aí, né Fabiana? Primeiramente, obrigada pela sua entrevista, só que não são um, são três livros. Exatamente, são três livros. A gente está lançando, já lançamos em setembro a versão 1, março de 2017 estamos lançando a versão 2, vai ser na Casa La Luna e a versão 3 nós estamos ainda selecionando qual vai ser o local que vamos estar fazendo esse lançamento. Então, a Fundação FEM está nascendo hoje aqui na Casa do Lázaro, o propósito é compartilhar a história de sucesso para que a próxima geração possa ter referências. Acredito que o mercado brasileiro, ele tenha muito mais referências do que as pessoas pensam dentro do mundo corporativo. Eu acho que todo mundo pensa, quando a gente fala em sucesso, todo mundo quer saber qual que é o caminho, né? Até a gente conversou com o Lázaro, conversamos com o Pierre, eles falaram que é um caminho árduo, né? É um caminho que requer muita determinação, requer muito foco e um propósito de vida, né? Quando a gente não tem um propósito, a gente fica perdido no meio do caminho e no meio do caminho você encontra várias coisas fáceis. Só que esse fácil não vai te levar ao sucesso, vai te levar a um sucesso momentâneo. A gente vai contar um pouquinho pra vocês que estão em casa sobre esse livro, Histórias de Sucesso. E eu quero que cada um de vocês contem um pouquinho qual é a participação de vocês nesse livro. Bom, esse livro foi uma experiência muito interessante que eu tive na minha vida. Eu nunca escrevi nada, na verdade, né? Porque o máximo que eu fazia era escrever e-mail, era muito difícil. E essa oportunidade veio num momento muito interessante na minha carreira e que eu pude contar e compartilhar uma história bem importante na minha vida também. Como que faz pra chegar ao sucesso? Eu sei que tem um caminho, não é nada fácil, é árduo, mas o que resume o sucesso pra você? Pra mim, claramente, é ter a mente aberta, ser humilde pra ouvir as pessoas e tentar entender um pouco o lado de cada um. A importância da gente estar falando algumas coisas pras pessoas que estão começando, pras pessoas que querem um dia chegar numa posição de liderança na empresa. Isso faz com que a gente olhe pra trás e tenha consciência do que já fez e continue procurando pra fazer melhor. Se você chegar ao ponto de achar que chegou no sucesso e parar, é o começo do fim. Já é um erro. É o começo do fim. Mais ou menos quantas pessoas foram responsáveis pela criação desse livro? Quantos empresários extraordinários? Olha, eu acho que tem muitas histórias aí, eu acho que tem mais de 30 pessoas, mais de 30 histórias, mas eu acho que tem muita profundidade, muita vida aí revelada e compartilhada. Fico feliz, né, por todos esses casos e eu acho que essa questão da... precisa ter humildade pra compartilhar mesmo. Então, eu acho que essa força realmente de ter uma história pra contar, mas principalmente querer dividir é muito legal. Maurício, primeiramente, obrigada pela sua entrevista. Eu quero que você conte um pouquinho como é essa história de sucesso, como chegar assim onde você chegou. É difícil? Eu diria assim, nada na vida é fácil, não. Eu acho que é muito comprometimento, né, muito desejo, determinação. E acho que se você faz isso, você cria objetivos e você vai seguindo, tem hora que você se desvia ou o mercado te desvia, mas você tiver consciência do que você pretende, eu acho que bastou você querer medir alguma coisa, ao medir você consegue mensurar e aí os resultados aparecem. Maurício, me conta um pouquinho sobre a sua parte no livro, as pessoas que forem ter, ler o livro, o que que vão encontrar? Eu acho que sim, não existe, não tem receita, na vida não tem receita, o gostoso da vida, por que chama vida, senhora a morte, né? Eu acho que sim, não tem receita, 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 não